E aí pessoal, tudo na Santa Paz? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixa o like, o seu comentário, sua opinião, sua crítica, sugestão, sua dúvida, sua pergunta, enfim. Então vamos para o que interessa. Vamos estar falando hoje da Suzuki DRZ400. Galera, quais os problemas dela? É um vídeo bem rapidinho, fica até o final aí para você entender tudo. Então galera, tem muitas que ela dá para emplacar, ela tem o sistema Renavan, ela é cadastrada na BIM e dá para você emplacar. E tem algumas que também não dá para emplacar, tá? Então vamos lá, a que dá para emplacar, pô, sensacional né galera? Você pode ir para a trilha, pode usar no asfalto, pode ir andando para a trilha, não precisa estar rebocando ela toda a vida, né? Pode viajar para longe no asfalto, ela é muito boa, muito confortável. Só o banco dela que é um pouquinho fino, né? Ela tem um coice, uma... muito forte a moto, tá? Então qual seria o problema dela? É manutenção galera, manutenção é cara, tá? Qualquer peça aí que vamos supor numa moto nacional, né? Vamos botar a CRF, 100 pila, uma pecinha ali da CRF, das DRZ vai ser uns 500 contos. Tipo, para esclarecer melhor, enquanto vai 3 mil reais para fazer o motor inteiro de uma CRF, a DRZ vai uns 10 mil, tá? Então, esse é o problema dela, é a manutenção. O motor custa dar problema, tá? Se você pegar uma coisa boa, só que quando dá problema, é zebra, beleza? Espero ter esclarecido a muitos, mas recomendo, é uma moto muito boa. Te aguardo no próximo vídeo aqui em cima. Tchau, tchau.